Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês todos os recursos aí que vieram na beta 2 do Android 15, né? Lembrando que eu trouxe aí todas as beta, beta 1, beta 1.2, tá tudo aqui no canal se você quiser conferir. Vou tentar deixar para vocês aqui nos cards para você poder conferir as primeiras versões que vieram aí do Android 15. Então vamos lá pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, né? O Google lançou o Android 15 beta 2, o que nos aproxima um passo do lançamento estável da próxima grande interação. Essa atualização beta traz correções de bugs e apresenta novos recursos, do quais um dos principais recursos aparece sob o título Espaço Privado. Um espaço seguro em seu dispositivo acessível com impressão digital ou senha. Se eu não me engano isso aqui já tem no telefone da Samsung, né pessoal? Como você pode ver aqui. Por exemplo, quando você vai abrir um espaço que está privado, você pode desbloquear com a senha. No caso esconder os aplicativos, beleza? Então se eu não me engano a Samsung já tem essa opção, mas é bem legal vir ativamente aí para quem tem sistema operacional Android puro, beleza? Então o Android puro está ficando cada dia e cada vez mais personalizável, né pessoal? Então vamos continuar lendo aqui. Esta segunda versão beta do Android 15 traz mais algumas melhorias para oferecer multitarefa e experiência do usuário perfeitas. Agora os proprietários de tablets e telefones precisam economizar energia em pares de aplicativos específicos para abrir no modo de tela dividida para acesso rápido. O gesto para trás que permite que você vá aonde quiser agora é compatível com aplicativos integrados como o Gmail. O painel de volume recebe um refinamento visual com design material e ou, bem como controles deslizantes maiores. No entanto, a funcionalidade permanece a mesma. Então aqui está mostrando aí, né pessoal? Como você pode estar observando os recursos aí em imagem GIF, né? Achei bem legal isso aqui que está em imagem GIF. A gente poderia ter uma base de como é que é realmente. Mais alguns novos recursos aparecem no Android 15 Beta 2. Chamados Adaptative Vibration para Smartphones Pixel. Este recurso usa o microfone e outros sensores para ajustar a intensidade da vibração do telefone com base em um cenário em tempo real. Espera-se que seja um recurso exclusivo do Pixel 9, mas no momento está em testes em telefones Pixel. Legal isso aí pessoal, interessante. Só que infelizmente aí é exclusivo, né rapaziada? Pelo menos por enquanto. Aproveitar os novos recursos e melhorias nas configurações e gerenciamento do sistema que o Android 15 Beta 2 traz. Agora o Bluetooth pode ser configurado para ligar instintivamente no dia seguinte. Parece conveniente para os usuários que se esqueçam de ligá-lo novamente após a desativação aleatória. O painel de autenticação foi remodulado. Agora está mais alto do que antes e mostra o ícone do aplicativo na parte superior. A página do painel de privacidade ganha uma experiência atualizada. A atualização traz um novo bloco para aparelhos auditivos compatíveis nas configurações. Agora você tem permissão para definir quais aplicativos não serão sugeridos na parte superior da gaveta de aplicativos para uma experiência mais limpa. A atualização também melhora a sensibilidade. A configuração de alto contraste passa das configurações do desenvolvedor para um local mais amigável. Bem legal isso aí. E a configuração de alto contraste agora funciona com temas dinâmicos do material I.O. Também surgiu uma nova colaboração, a MC Laren, Fórmula 1, para criar jogos colaborativos que ensinam aos usuários os recursos do Android. Bem legal isso aí, pessoal. E está mostrando aqui que o Google em seu evento I.O. 2024 anunciou mais atualizações futuras. Por exemplo, a atualização do sistema Google Play trará bloqueio de detecção de roubo baseado em AI para telefones que executam pelo menos o Android 10 ou posterior. Também foi anunciado que o Android 15 trará detecção de vulnerabilidades baseada em AI. E a Google Play Store melhorará as verificações de permissão de aplicativos. Esses são os principais ajustes que devem estar presentes na versão instável no Android 15. Embora seja interessante ver quais novidades o próximo Android 15 trará. Então, no momento aí, pessoal, essas aí são as novidades do Android 15, né, Beta 2. E aí, o que você está achando aí do Android 15, pessoal? Atualmente aí você está gostando ou não? Então, vocês podem ver que eles estão basicamente focando muito mais em funcionalidades, né, pessoal? Mais melhorias, correções. Então, é interessante, querendo ou não, tá? Então, basicamente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação entre o nosso canal no WhatsApp e Telegram. E, é claro, né, pessoal, saindo mais versões Beta aí, como Beta 3 ou, sei lá, 2.1, eu vou trazer para vocês aqui no canal, já que a gente está acompanhando aí a Beta completa aqui no nosso canal Android sempre. Um grande abraço do Alan. Eu fui. E agora eu vou trazer para vocês aqui.